Oi e bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. No vídeo de hoje, mais um make da cápsula no ar. Sejam muito bem-vindos e vamos que vamos! Estou aqui, meus amores, com a make da última semana. E eu já vou começar usando um pouco dos dois primers. Vou começar com o primer de RK, que é um primer para poros. E eu vou aplicar ele aqui, ó, nessa região de testa, nariz e bochechas. Principalmente nariz e bochechas, como vocês viram que eu comecei aí. E vamos para a Max Love com o primerzinho Glow, que é um creminho. Vou pegar ele aqui, vou passar um pouquinho na minha testa também, um pouco aqui, um pouco nesse ponto alto das bochechas. E o restante eu vou espalhar aqui no restante do meu rosto, sempre pressionando bem. Ó, o produto realmente entrar nos poros. Tem um barulhinho aí, gente, de panela de pressão? Não, porque eu estou cozinhando, tá? Eu estou cozinhando. Muito obrigada. Vamos agora de base. E eu vou ter que mesclar essas duas bases, por quê? Uma muito escura, uma mais clara e porque também eu preciso aí de um efeito mais bonito para essa base de Avon. E eu estou usando a alcinha de novo, gente. Parece a mesma blusa, é porque eu tenho várias iguais. E essa daqui, inclusive, é da mesma cor, porque está muito quente. Inclusive, eu vou ter o mesmo brinco para combinar, tá? Dos vídeos de usados e pente... Acho que foi penteadeira? Acho que foi. Tem vários vídeos que eu estou com essa blusa, porque é boa. Porque são tudo igual, às vezes eu não mudo nem a cor. Mas é diferente, tá? Esse daqui é o iluminador de Intense, o perolado. E eu vou passar aqui, ó. Uma coisa que eu tenho gostado demais de fazer. Vocês têm visto aí em vários dos meus vídeos agora. Porque realmente essa região fica mais iluminada. E a maquiagem também dura mais. Meu corretivo dura mais nessa região. Agora a gente vai para as bases. E como é que eu tenho feito? Eu venho com essa belezinha aqui de Avon. Eu não gosto nem do cheiro dessa base, gente. Até isso, né? Ela me incomoda. Peguei aqui uma quantidade. Não muito. Não pouco. Passo aqui. Sério, até o cheiro dela me incomoda. E agora eu vou com a base de drid. Já fiz o que? Já saco de ela. Vou botar um pouquinho aqui. Não chega nem a ser um... Como é que eu diria? Um aplicador inteiro. E agora... Eu venho misturando elas duas no rosto mesmo, tá? Na ótica, eu tô fazendo vários movimentos circulares. E agora eu venho, ó... Puxando aqui. Não trago nessa região inteira da minha olheira, por quê? Estão de linhas. Então, quando eu passar o corretivo, não fica mais produto acumulado. Vou agora dando batidinhas pra poder a base assentar lindamente. E vou dar aqui o bom e velho acabamento do pescoço. Olha como que ela fica bonita deste jeito, tá? Ela aqui não vai ficar nem muito mate, nem muito hidratante. E vai ser muito melhor pra mim. Corretivo Fios Mood de Ruby Rose. Gosto bastante. Então, MC 54. Inclusive, lista com todos os produtos na descrição do vídeo. Então, não perde, vai na descrição que tem todos os nomes, todas as cores. Porque muitas vezes eu esqueço de falar, muitas vezes eu não falo. E aí vocês perguntam, sempre tá na descrição, gente. Sempre, tá? Bem como o batom que eu estou usando em todos os vídeos. Mesmo quando é só vídeo indicando o produto, não é fazendo a make com você. Eu sempre deixo na descrição do vídeo o nome do batom, tá? Olha que corretivo bom. Vou trazer um pouquinho aqui. Minha pálpebra está vermelha porque gravei outros vídeos. A sombra era muito pigmentada. E aí demorou um pouquinho pra sair. Tá judiada a minha pálpebra. Porque eu tô maquiando todos os dias. Até domingo eu tô maquiando. Pra ter conteúdo. Pra poder sair às vezes. Então, assim, né? Daquele jeito. Vou selar com o meu pozinho de petrize este corretivo. Pozinho de petrize é mara. É bom demais. Deixa essa região aqui impecável. Durante todo o dia. E agora, com essa adição do iluminador, é que fica, assim, sensacional. Perfeito, sabe? Região selada. Vou fechar o meu pozinho pra não ter nenhum acidente de percurso. Eu vou... De pozinho de boca rosa. Eu só não sei se eu abrir assim vai ter muito acidente. Não muito. Então... Vou pegar a minha esponjinha aqui, que eu tô usando de visela. E... Batidinhas. Podia até usar um produtinho cremoso com vocês, né? Acabou que eu passei pó em tudo quanto era lugar do rosto. Eu não sei se o produto que eu tenho aqui vai ficar bom. Se eu aplicar... Por cima do pó. Mas a gente pode tentar. Ó. Vinho devidamente aplicado. E pele seladíssima. Graças ao pó de dona boca rosa. Nós vamos agora... De olhos. Eu acho que eu vou acabar não usando o produto cremoso, por conta do que eu vou fazer nos olhos. Tô aqui com a paletinha de Fran. A Nine Essentials. Olha só que coisa... Mais linda, mais graciosa. Essa paletinha de Fran. Eu só não sei o que eu vou fazer. Eu acho que eu vou de marrom. Com esse tomzinho aqui de cintilante que eu ainda não usei. Vamos ver. Deixa eu ver se eu tô com a pálpebra... Tá assim, acumulando. Vamos aqui tirar o acúmulo. Vou de... Pincelzinho aplicador. Nesse tomzinho de marrom. Peguei aqui uma quantidade. Trabalhando aqui nesse marrom. Cheguei até aqui minha pálpebra. Deu uma passadinha, mas eu vou deixar ele aí. Onde ele tá agora. Eu não vou mexer mais. E eu já estou indo pro outro olho. Tô só aplicando mesmo. Batidinhas com leve arrastadinhas. Feito. Agora eu vou de pincel esfumar. Esse daqui é o Macrylan A11. Eu vou nesse tom aqui. Que ele é mais rosado. Pra fazer o meu esfumado. Quero um esfumado mais clean. Não quero um esfumado tão carregado de marrom. Veio só. Tô passando ele aqui já também no meu canto externo. Mesclando com o marrom. Vou pro outro lado. Fazer a mesma coisa. Gosto muito dessa paleta de Fran. Ela funciona lindamente. Tem cores que eu gosto bastante. Já tem várias makes com ela. Aqui no canal. Olha só. Esfumadinho menos intenso. Do que o marrom. A gente aplicou. E. Como eu disse. Eu quero usar esse tomzinho mais de cobre. Muito macio. Inclusive a maquiagem da semana passada. Foi um tom mais de cobre também. Mas hoje eu vou concentrar. Mas hoje eu vou concentrar. Só aqui nesse início. E olha. Na hora que eu não peguei muito. Eu tô aqui meio que fazendo só uma névoa. Com ele aqui nesse início. Vou fazer a mesma coisa. Deijinho mais leve. Pra fazer isso. Olha só. É só pra gente ter esse nuance iluminado. Vou fazer o que? Tô pegando aqui um papelzinho pra limpar o dedinho. É só falta entrar na câmera né. Chegar bem pertinho de vocês. Vou pegar um outro pincelzinho aplicador. Vou nesse tonzinho aqui. De dourado. Menos amarelo. Pra dar uma iluminadinha aqui abaixo. Da minha sobrancelha. Porque eu tenho gostado. Desta iluminação com cintilância. Fui de um lado. Fui do outro. E é assim que os nossos olhos estão no momento. Aí vamos remover excesso de pó solto. E vamos dar uma dupla selada nessa pele. Com um pozinho de melô. Pozinho compacto. Peguei uma quantidade aqui no meu pincelzão. E venho selando. Não precisa ser muito. Pra água no pescoço também. Porque eu trouxe base no pescoço. E testa. Pra gente dar aquela finalizada. Vou pegar agora. Meu blush. E eu vou usar. Fios Mood. De Ruby Rose. Como o olho acabou indo mais. Ai, por um bronze. Vamos usar esse tom aqui. Que é o tom B40. Que é o Gingerbread. A gente vai dando uma construída. Deixa só eu olhar aqui, né. Porque as vezes vocês sabem que eu vou. Me empolgando. E eu preciso ter um pouco de cuidado nessa empolgação. Ele tem uma leve cintilância. E é lindíssimo. Olha essa maçãzinha, meu amor. Que coisa mais charmosa. Vamos de contorno. Que é o que eu estou nas minhas mãos, né. O Boticário. Triozinho. Essa embalagem, ela é mais ovalada hoje em dia. Mas é aquilo que a gente já comentou muitas vezes. Eu vou trocar o produto quando o meu acabar. Se ainda existir na marca, é claro. Se não existir. Fazer o que? A gente parte pra outra. Seguindo o baile, vamos de bruma. E depois da bruma. Essa é a de Avon. Esse aqui é um fixador, gente. Ele fixa muito. Ele, inclusive, tem uma fragrância mais alcoólica. E eu aconselho que você fique com os olhos fechados. Pra que não entrem nos seus olhos, tá. Vou remover o excesso de base dos lábios. E já volto. Eu pausei vocês pra ir olhar meu feijão, tá. Me perdoem. Mas não podemos deixar a panela queimar. Até porque, nos casos, a gente tem que conciliar tudo isso aqui. Vamos seguindo. Já tirei o excesso de base dos lábios. E vamos de sobrancelhas com Dona Mari Saad, Stint Brown. Pra deixar aqui, ó. Tudo isso no lugar. Inclusive, eu confio aqui bem rebelde. Precisa ser disciplinada em breve com a tesoura. Vamos aqui. Eu gosto de acertar aqui esse finalzinho. E não, eu não gosto de colocar as minhas sobrancelhas pra cima. E sempre, depois de utilizar... Daquela linha... Ai, mas perde produto. É melhor perder o produto do que ficar com o produto todo sujo e perder o produto do mesmo jeito. Até porque isso aqui, gente, é uma colinha. Senão, já vai ser aquela cola suja. Não tem nem graça, né? Máscara de cílios The Falses. Pulsed Drama. Vamos dela hoje. É realmente um drama. Um pedadinho aqui. Olha só. Isso eu tô só trabalhando a máscara de cílios, tá? Ela aplica bastante produto na raiz. Depois você precisa vir trabalhando ela. Pra trazer pros comprimentos e pontas. Corpa bastante. Ó, a máscara bem diferenciada. Maybelline, como sempre, arrasando, né? Vou aproveitar a paletinha. Pincelzinho aplicador. Vou vir nesse tonzinho mais douradinho. E vou fazer uma graça aqui. E vou fazer uma graça aqui. Dos meus cílios. Inferiores. Próximo à minha linha d'água. Ele parece, gente, um glitterzinho. Como se eu estivesse passando purpurina. Na região dos meus cílios inferiores. Mas eu gosto bastante dessa região iluminada. Cada dia mais eu tenho gostado mais. Iluminador. Iluminador. Eu tenho, além do iluminador que eu já usei com vocês. Eu tenho uma paleta inteira de iluminadores. O negócio tá caindo aqui, gente. E vamos que vamos. Olha só, gente. Essa é a Luxury Illuminator. Eu nem sei o que eu vou passar. Eu acho que eu vou passar um pouquinho do look. Que é esse tonzinho aqui. Do look não. Do life. Isso mesmo. O life. Ele vai ficar bonito. Não vai brigar aqui com o meu tom de pele. Narizinho. Eu vou pegar um pouquinho desse tom branquinho. Que é o light. Esse aqui tá. Bem branquinho mesmo. Enfiei meu dedo aqui no look. Que é o mais dourado. Mas eu quero o light. Olha só. Ele chama bastante atenção aqui pra essa região. Porque ele realmente é bem branquinho. E eu vou nesse aqui que é o Lose. Que ele é mais bronzer. Pra ver se a gente consegue dar. Agora sim. Pra ornar mais, né? Um tom mais bronzer. Pra ornar com o restante da make dos olhos. E... Nos lábios. Eu vou passar esse lip blush. De Sephora. Que eu lembro de ser utilizado quando eu... Testei. O aplicador dele é bem diferenciado. Não. É o meu aplicador favorito. Tá um produto bem diferenciado. Parece que eu passei um pozinho. Nos lábios. Nos lábios. Só que eu não curto esse aplicador. Acho que é por isso que eu só usei uma vez. Mas o produto em si é bem bacana. Inclusive, acho que dava uma intensidade maior. Muito bonito. Vamos dar um jeito nesse cabelo. E vamos lá. E esse foi o resultado da nossa make da cápsula de hoje. Maçãzinhas mais discretas. Lábios mais aparentes. Um olho bem bonitinho. Bastante máscara de cílios. Me contem o que vocês acharam. Eu gostei bastante. E foi bom reviver esse produto de Sephora. Que tava aqui guardadinho. Porque ele é bem bonito realmente. O tom dele, pra quem quiser saber, é o 02 Crushed Velour. E é isso. Fico por aqui com mais um make da cápsula. Foi muito bom ter tua companhia. E bem-vindo outubro. Sim, já é mês de outubro. Bem-vindo a outubro. E bem-vindo a cada um de vocês que estão aqui comigo. Muito obrigada. Um super, mega, mega beijo. Uma semana incrível. Fiquem todos com Deus. Eu amo muito, muito vocês. E tchau.